Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Liz e sejam muito bem-vindos ao meu canal de cor em cor. Hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma resenha de lápis de cor e os da vez são estes aqui. E os Newland de 48 cores. Gente, olha essa caixa. Que coisa mais linda, que capricho. Eu achei super diferente e fofa, né? Claro. Esse desenho na caixa aqui me conquistou, gente. Muito fofinho. Ela vem com esse laço aqui, olha que gracinha, parecendo um presente. E aqui atrás também é bem fofinho, ó. Então, deixa eu tirar aqui. Esse laço aqui, ele é bem fácil de colocar e tirar. Porque ele vem com esse elástico aqui, ó, que facilita. Bem bonitinho, né? Bom, então, é uma caixa de papelão, um pouco mais resistente. Deixa eu mostrar melhor aqui sem a faixinha, né? Aqui atrás, como é bem bonitinho. Esse vídeo foi atendendo a um pedido de uma inscrita aqui do canal, a Tânia Maria de Jesus. Eu agradeço a indicação e eu espero que ela goste e que vocês também gostem de conhecer esta maravilha aqui. Bom, então vamos conhecer estes lápis, né? Dentro da caixa vem uma tabela já pronta. O que é bom para a gente ter uma referência das cores, né? Mas sabemos que não é fial a cor real dos lápis. Então, sempre é bom fazer uma tabelinha mesmo à mão. Vem duas bandejas, né? E aqui tem um lugarzinho de pegar que fica super fácil de tirar e colocar. E em cada uma das bandejas vem um apontador. Os lápis, eles têm o formato sextavado. Eles vêm com numeração para indicar a cor. E no corpo do lápis, aqui também vem a cor que ele representa, né? Não vem escrito o nome da cor, nem a marca. A única coisa que vem escrito é esse Artist Color Pencil. Eles vêm com essa proteção na mina aqui atrás, que é bem legal, né? E deixa o lápis mais elegante também, pelo menos eu acho. Assim, olhando de cara os lápis, eu fiquei um pouquinho chateada. Eu achei de baixa qualidade, assim, a produção do lápis. Por quê? Esse aqui, olha só. Olha como que ele tá deformado aqui na ponta. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas ele veio deformado. Olha só, olhando de cima. Tá vendo? Ele não... Vou pôr um do lado do outro aqui, pra vocês verem a diferença, olha. Olha só, gente. Aqui tá dando pra ver direitinho, ó. Como que ele veio deformado, tá vendo? E fora que... É... Alguns vieram manchados. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, ó. Mas aqui na parte que seria toda branca, tá meio rosado. Esses aqui também, olha. Deixa eu ver se chegar mais de perto. Olha só, esses aqui, ó. Tá vendo? Esse aqui. Então, assim, eu fiquei um pouquinho chateada com relação a isso, porque a caixa é tão linda, tão bem trabalhada, né? Pra ver um lápis tão sem capricho, assim, pelo menos externamente. Então, isso eu fiquei um pouquinho chateada, né? Mas tudo bem, não tem problema, porque não atrapalha no desempenho do lápis. É uma coisa mais externa mesmo. A numeração deles vem na ordem de 1 a 48. Exatamente. Então, mais um lápis aí que veio com a numeração, assim, correta, né? Corrida de 1 a 48. Achei isso legal e recentemente, né? Eu compartilhei com vocês um outro lápis que também veio com essa numeração. E eu gosto disso. Eu não gosto muito daqueles números aleatórios que não tem nada a ver, né? A ordem que eles vieram numerados não é a ordem que eu costumo colocar, mas até que eu achei legal, assim, a ordem que veio. Por exemplo, eu nunca comecei o número 1 no marrom. Eu tenho o costume de começar sempre no branco. E aqui começou com o marrom, passou pro vermelho, laranja, rosa, roxo. E o último é o branco. Mas talvez eu deixe nessa ordem mesmo, porque até que eu gostei. Tá? Então, provavelmente eu vou deixar. A madeira dele não é de excelente qualidade, mas também não é das piores. Eu vou apontar aqui um lápis com vocês e vou apontar. Então, sim, ele aponta super fácil, tá vendo? Mas você vê que a qualidade da madeira não é tão boa assim. Mas também não é tão ruim, tá, gente? É uma coisa que dá pra usar. Esse apontador aqui eu achei ele muito pequeno, mas ele é muito bom. Ele é um pouco ruim de segurar aqui, ó. Mas dá pra usar e ele aponta super bem, olha aí. Esse lápis meu aqui, eu acho que ele veio com algum problema. Porque eu aponto e ele quebra, tá vendo? Pode ser que a mina dele esteja quebrada. Então, vamos lá. Mais uma tentativa. Olha lá, tá vendo? Ó, ele tá trincado aqui. Mas foi só esse. Os outros, eu não percebi isso, não. Não tive problema nenhum pra apontar os outros, tá? Então, eu fiz aqui esta tabelinha dos lápis, né? Na ordem que eles vieram. E estas são as cores que estão presentes na nossa tabela. Então, nós temos aqui vários tons de marrom, que eu achei super legal, porque eu adoro marrom. E eu gosto quando vem variedade. Tenho vários tons de laranja, rosa, roxo. Eu gostei muito das cores que vieram. Eu só não gostei destas duas cores aqui, que são dourado e prata. Não me especifique em nenhum momento que tem metálico, né? Mas pelo corpinho do lápis, a gente já percebe que ele sugere que sejam metálicos. Ó, um dourado e um prata. No fim da caixa, com o corpinho metalizado, pode saber, né? Eu não gostei, porque eles não tem nada de metálico. Eles não tem nenhum brilhozinho, nada. Eles são simplesmente iguais a qualquer outro aqui. Eu encaixaria este aqui num tom de cinza e este aqui num tom de ocre. Entendeu? Então, assim, não vi nada demais nesses dois metálicos. Vão ser usados como cores comuns mesmo. O preto dele é muito preto e o branco dele também é branco, tá, gente? O branco funciona, é branco mesmo. E eu gostei bastante destas cores. Eu marquei aqui com um xizinho, porque estas quatro cores em específicas, eu achei elas um pouco secas. Um pouco mais difícil de tirar, assim, sabe, o pigmento. Mas o restante, qualidade ok, assim, com relação à maciez, né? A pigmentação. Eles são macios, assim, na medida certa, sabe? Eles não são amanteigados. Eles são mais parecidos com o Farmer Castel comum, só que um pouco mais macios, eu achei. Então, assim, eu gostei da qualidade dos lápis, não é das melhores, mas é uma qualidade ok, né? E, assim, eu vou ser bem sincera, assim, pra vocês. Eu acho que aqui a gente encontra lápis de melhor qualidade e com mais cores pelo preço desse lápis. Ele custei na faixa de R$60, R$70, mas eu acho que a gente encontra lápis de melhor qualidade por esse preço. Só que, gente, essa caixinha aqui, pra quem coleciona e é apaixonado por lápis de cor, essa caixinha aqui tem que fazer parte da coleção, gente. Ela é muito linda, muito mesmo. Então, se você gosta aí de conhecer novos materiais, né? E gosta de colecionar, esta caixinha aqui tem que fazer parte aí do seu acervo de lápis de cor. Tá? Super indico, porque vale a pena. Agora, se você está em busca de um lápis de qualidade, se você não é desses que sai comprando qualquer coisa, se você pesquisa muito antes de comprar, então eu acho que a gente tem qualidades um pouco melhores que este aqui pelo preço dele, né, gente? Bom, eu colori algumas folhinhas no meu Selva Mágica com estes lápis aqui e eu vou deixar passando aqui pra vocês, pra vocês verem o desempenho do lápis no papel. Lembrando que o meu Selva Mágica é o livro nacional, então é aquela folha mais amarelada e porosa, tá? Então, assistam aí o colorido pra vocês terem uma ideia de como ele se comporta no papel aí, no uso, né? E daqui a pouco eu volto. Antes do colorido, eu fiz alguns testes pra vocês verem. Aqui eu estou fazendo o degradê. Eu achei que eles se mesclam muito bem, fica fácil fazer um degradê com eles, eles esfarelam um pouquinho, mas tá tranquilo. Aqui o teste do branco, como vocês podem ver, ele arrastou bem o pigmento e aqui ele mesclou bem e não deixou fosco. Aqui eu diminui um pouco a iluminação pra vocês verem melhor, sem muita luz, o resultado dele no papel. Aqui eu fiz a mescla de cores e como podem ver, o azul com o amarelo ficou verde. E aqui são os testes de camada. E com os risquinhos eu mostrei quantas camadas ele aguenta. Aqui eu resolvi aquarelar e como vocês podem ver, ele aquarela bem até demais, né? Pra um lápis que em nenhum momento na caixa fala que ele é aquarelável, ele aquarela até muito bem, né? Então, ele é um lápis permanente que é aquarela. Vocês podem ver aí que ele solta bastante pigmento. Olha só como que o amarelo aquarelou bem. E todas as cores aquarelam, tá? Então, fica essa dica aí, né? Caso você use querendo que ele seja permanente, tem que tomar cuidado se for usar algum material que leva água no colorido, né? E se você quiser ter mais essa opção de aquarelar, ele também aquarela. Não tão bem quanto um lápis aquarelável, mas aquarela. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, essas aqui foram as folhinhas que eu colori com eles. Olha só, eu gostei demais do desempenho deles no papel. Eles se mesclam muito bem, né? Tem um degradê legal e são macios, né? Não são aqueles lápis secos e duros. Não terminei o colorido, mas fiz aqui vários folhinhos pra vocês verem. Bom, então mantenho aí a minha opinião. Eu gostei destes lápis, mas tem melhores aqui no Brasil. A gente encontra facilmente alguns melhores, tipo compactor, acrílex, entendeu? São bem parecidos, na verdade. Então, eu acho que não compensa. Compensa se você gosta de testar novos materiais e acrescentar mais uma caixinha aí na sua coleção. Tá bom? Bom, então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais esta caixinha aqui, tão fofinha, né? Depois deixem aqui nos comentários o que acharam destes lápis, né? Se vocês já conheciam, já tinham ouvido falar, tá bom? Agradeço a Tânia pela indicação do material. Gostei de ter adquirido, fiquei super feliz com esta caixinha aqui. Então, é isso. Te convido a me seguir lá no Instagram, que é arroba corinco. Não esqueça de deixar um like e me ajude a compartilhar este vídeo com quem também gosta deste conteúdo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e seja bem-vindo. Um beijo e até o próximo vídeo.